Primeiro, substituindo aqui o deputado Raul Belém. Declaro aberta a terceira reunião extraordinária da Comissão de Meio Ambiente da segunda sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Informamos que, tendo em vista a legislação em vigor e especialmente a emenda à Constituição Federal nº 107 de 2020, recomendamos aos participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza promovidos por esta Casa que evitem, em seus pronunciamentos, a abordagem de temas eleitorais ou que caracterizem pedido de votos. Correspondências. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. ofício em resposta aos requerimentos nº 2762, 2764 e 2766, publicado no Diário Legislativo de 10 de 3 de 2020, e ao requerimento nº 371 de 2019, publicado no Diário Legislativo na data de 6 de 6 de 2020. A presidência acusa o recebimento dos projetos de lei, dos projetos de leis para as quais designou como relatores. projetos nº 3.319 de 2016, 5.285 de 2018 e 383, 294 e 807 de 2019. deputado, relator, deputado Raul Belém. projetos nº 4.421 de 2017 e 623, 883 de 2019. Relatoria, deputado Oswaldo Lopes. projetos nº 5.303 de 2018, relatoria, deputado Carlos Pimenta. projeto nº 29 de 2019, relator, deputado Gustavo Santana. e ainda os projetos de leis nº 8.42 de 2015 e 85, 177, 739, 792, 833, 842, 1.207 e 1.243, 1.244 de 2019, para os quais avoco a relatoria. A presidência registra e agradece a participação remota dos parlamentares, deputado Dalmo Ribeiro, aqui substituindo o deputado Raul Belém e o deputado Gustavo Santana. Informamos que todas as votações nessa reunião serão nominais e em bloco. Essa presidência fará a leitura das proposições e a submeterá a votação, indagando cada membro, por videoconferência ou presencialmente, se votam sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Passamos à segunda parte da ordem do dia. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei nº 598 e 891, de 2019. Em discussão, os pareceres. Encerra-se a discussão. Em votação dos pareceres pelo processo nominal. Como vota, deputado Dalmo Ribeiro. Voto sim, Sr. Presidente. Sim, Dalmo Ribeiro. Como vota, deputado Gustavo Santana. O deputado Gustavo Santana vota sim, Sr. Presidente. Aprovados, pareceres de redação final. Passe a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Os membros da comissão poderão encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos nos termos do artigo 264 do Regimento Interno, devendo se inscrever digitando expressamente para encaminhar no chat online. Os membros da comissão poderão fazer declaração de voto pelo prazo de 5 minutos nos termos do artigo 254 do Regimento Interno, devendo se inscrever digitalmente, expressamente, declaração de voto no chat online. Sobre a mesa, requerimento. Do deputado Sargento Rodrigues, o deputado que este subscreve, requer, nos termos regimentais, que seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais, Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e ao Serviço de Saneamento Integrado no Norte e Nordeste de Minas Gerais, Copa Nor, e as Prefeituras Municipais, Chapada do Norte, Genipapo de Minas, Francisco Badaró, e Arasuaí, pedido de providências para que adotem, com brevidade, uma solução conjunta para as consequências de vinda da construção da barragem do Rio Setubal, em especial a má qualidade de água, que se apresenta extremamente suja e enlameada. Em votação, requerimento como vota o deputado Gustavo Santana. O deputado Gustavo Santana vota sim, senhor presidente. Como vota o deputado Dalmo Ribeiro. O deputado Dalmo Ribeiro vota sim, senhor presidente. Vou fazer a leitura de todos os requerimentos em bloco. O requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes requer que seja realizada a audiência pública para permitir que as associações e entidades de meio ambiente, o governo, a sociedade civil organizada, os ambientalistas, os produtores da região e os moradores da Serra do Papagaio debatam sobre a matéria do PL 1658, de 2015. Faltou declaração de voto, deputado Noraldino Júnior. O presidente vota sim, no requerimento do sargento Rodrigues, número 7.364, de 2020. Requerimento do deputado Noraldino Júnior requer que seja encaminhado nos termos regimentais a Secretaria do Estado de Meio Ambiente pedido de providência para que seja fiscalizada e se constatar de irregularidades autuadas e aplicadas as penalidades administrativas cabidas ao responsável pela movimentação de terras sem alvarazes e licenciamento ambiental, bem como desmatamento irregular em terreno da Mata Atlântica no empreendimento localizado, Avenida Ibitiguaia, na zona sul da cidade de Juiz de Fora. Requerimento do deputado Noraldino Júnior, requer que seja realizada audiência pública para debater soluções para o enfrentamento ao aumento do número de queimadas e incêndios florestais em Minas Gerais. Requerimento, deputado Mauro Tramonte, requer nos termos regimentais que seja encaminhada a Secretaria do Estado de Meio Ambiente pedido de providências para que promova a aprovação do suposto descarte de rejeitos e lama tóxica na cava da mina do Timbobeba, localizada em Antônio Pereira, distrito do município de Ouro Preto, que supostamente vem causando contaminação no lençol freático derivado de atos praticados pela empresa Vale. Requerimento, deputado Noraldino Júnior, requer que seja realizada audiência pública no município de Barbacena para discutir os impactos ambientais causados pela emissão de poluentes por indústrias em Barbacena. Requerimento, deputado Noraldino Júnior, requer que seja realizada audiência pública para tratar do massacre dos animais em Ribeirão das Neves, em que foram mortos 69 cães por envenenamento em abrigo temporário de animais, bem como crimes de maus-tratos a animais contra 73 cães que estavam sob a sua tutela. Último requerimento, deputado Noraldino Júnior, requer nos termos regimentais que seja encaminhada a Delegacia de Polícia Civil em Lima do Arte pedido de providências para que seja realizada uma investigação cautelosa e minuciosa em parceria com o Instituto Estadual de Florestas na finalidade de serem identificadas as causas que deram início ao incêndio que atingiu o Parque Estadual de Bitfocca na zona da mata para que haja punição do irresponsável pela tragédia na proporção do dano causado ao meio ambiente mineiro. Em requerimento, em votação dos requerimentos salvo de minha autoria, como vota deputado Gustavo Santana? Deputado Gustavo Santana, vota sim, senhor presidente. Como vota deputado Dalmo Ribeiro? Deputado Dalmo Ribeiro, vota sim, senhor presidente. Deputado Noraldino Júnior, vota sim. Aprovados os requerimentos. Passa a presidência ao deputado Gustavo Santana para proceder à votação dos requerimentos de nossa autoria. Como que vota o deputado Noraldino Júnior? Voto sim, senhor presidente. Como que vota o deputado Dalmo Ribeiro? Voto sim, senhor presidente. E o deputado Gustavo Santana também vota sim, senhor presidente. Então, está aprovado os requerimentos. Devolva a presidência ao deputado Noraldino Júnior. Eu agradeço os deputados Gustavo Santana, deputado Dalmo Ribeiro. passo aqui e vejo se o deputado Gustavo Santana quer fazer o uso da palavra. Não, senhor presidente. Está ótimo aqui. Muito obrigado aí pela... Obrigado não, quero parabenizá-lo por ser esse grande defensor e estarei sempre aí ao seu lado. Eu tenho o maior prazer e orgulho de fazer parte da nossa comissão do meio ambiente e estarei sempre às horas para o senhor precisar. Um grande abraço ao nosso colega, deputado Dalmo. Muito obrigado, deputado Gustavo Santana. Deputado que tem nos ajudado muito aqui na comissão de meio ambiente, um grande parceiro, braço direito dessa comissão. Muito obrigado, deputado, pela presença. Deputado Dalmo Ribeiro, quer fazer o uso da palavra? Muito obrigado, presidente. Agradecer a vossa excelência que também conduz os destinos desta comissão. Desejo a todos, muito obrigado. E os nossos pares dessa comissão, deputado Santana, muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos os parlamentares, em especial por ter aprovado o requerimento de nossa autoria para uma investigação minuciosa em relação às causas do grande incêndio, da grande queimada que atingiu o nosso Parque Estadual Bibitipoca. É importante que a Polícia Civil e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente se debrucem nessa investigação para punir na proporção do dano causado e também desenvolver um trabalho de conscientização, de educação com esse trabalho de investigação para que fatos como esse não voltem a acontecer. Parabenizo aí o Corpo de Bombeiro, a direção do Parque Estadual pelo grande empenho, pela grande mobilização para conter as chamas nesse importante parque do Estado de Minas Gerais. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde a todos. Boa tarde.